e agora vamos falar sobre a forma como hoje é possível nós treinarmos técnicas de judô que é Tandoku Genshu ou seja, técnica por sombra fazer sozinho sem ter alguém para nos ajudar para fazer esse tipo de técnica nós precisamos levar em consideração todas as fases do golpe o Kuzushi que é o desequilíbrio, Tsukuri que é a construção do golpe e o Kake que é a finalização do golpe apesar de não conseguir, não temos a pessoa para jogar e a finalização ser através de jogar uma pessoa nós precisamos fazer o movimento que faríamos se estivéssemos jogando essa pessoa então todos os movimentos eles precisam ser coerentes o movimento de como você segura a mão no sode, a manga como você segura no eri, que é a lapela como você faria o movimento para você poder girar, tem que levar não pode um pedaço do corpo ficar o outro corpo parado todo o movimento quando nós fazemos uma técnica nós usamos o corpo inteiro mesmo quando a gente fala que a Xi é uma técnica com predominância das pernas quando fazemos uma técnica de Ko Xi é uma técnica com predominância do quadril e quando nós fazemos uma técnica de T é uma técnica com predominância das mãos mas isso não quer dizer que nós não vamos usar o corpo para a técnica sair correta nós precisamos utilizar o corpo todo e vocês aí ó, com vocês mesmo, querem mais materiais para estudos? sigam os nossos canais, aguardamos vocês tchau